Se o mar está revolto e a tempestade vem Tentando me afligir, tentando ir mais além Sei que estás comigo, nunca me deixarás Confiarei em Ti, descansarei No Teu amor, comigo estás Comigo estás Se o mar está revolto e a tempestade vem Tentando me afligir, tentando ir mais além Sei que estás comigo, nunca me deixarás Confiarei Confiarei em Ti, descansarei No Teu amor, comigo estás Comigo estás Comigo estás Comigo estás Nunca me deixou Comigo estás 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 Comigo estás